Vamos comigo conhecer a rua da cozinha industrial, máquinas alimentícias, tem de cadeira, mesa, a roupa pra cozinheiro. Se liga que eu vou te mostrar agora a rua Paula Souza. Então, vamos começar tudo de novo? E aí, meus amigos, tudo na paz? Eu sou o Thiago Lopes e mostro o mundo de forma positiva. Me cumprimenta, deixa um joinha que eu já vou te explicar o melhor lugar pra parar quando você vier na rua Paula Souza. Aqui, bem no começo dela, tem esse estacionamento. Do estacionamento, pra lá você sai na Estação da Luz. Pra cá, Florencio de Abreu, vamos descer a Paula Souza. Vai abrir um restaurante, uma lanchonete, uma doceria, o que for ligado, alimentação, é aqui que você tem que vir. Essa é uma loja de moda profissional, olha esse avental aqui, tem opções. Essa loja é só de avental. Aqui não é só uniformes, tem toalha de mesa também. Aqui tem tudo pra hotéis, bares, restaurantes. Isso aqui, eu acho que é pra torrar café. Forno, freezer, fogão industrial de vários tipos. É um fogão pra panelas grandes, olha essas panelas gigantes. Aqui, ó, pra lanchonete, doceria, panela de bater, fazer doce. Olha o tamanho dessa panela, dá pra fazer uma canjica gigante. Olha isso aqui de fritadeira, só de fritadeira, quantas opções? Uma fritadeira de um estilo, aí aqui é um outro tipo de fritadeira. Olha isso, olha aqui, outro tipo de fritadeira diferente também. Liquidificador, batedeira, você tem opções diferentes. Ah, isso aqui é de fazer suco, ó. Ah, fritadeira ainda continua, outros tipos diferentes, ó. Tábuas de corte. Olha isso de batedeira, batedeira industrial, ó. Tem muitas opções aqui, muita coisa. Tem mais de 50 anos essa loja. Tem objetos que eu nem sei o que é, mas você que tá abrindo um restaurante é o lugar ideal pra você vir conhecer. Aqui do lado de cá tem utensílios, facas, garfos, colheres, panelas, travessas. Ó, coisa linda. Olha formas. Quantos tipos de formas diferentes. É uma infinidade de produtos. Olha isso, você quer um potinho pra servir no seu restaurante, um amarelo? Maior, tá aqui, ó. Ah não, Thiago. Eu quero uma coisa diferente, eu quero que ele seja preto com duas aberturas, sabe? Tipo, qualquer coisa que você imaginar. Olha que lindo. Travessas pra servir. É um restaurante de comida japonesa. Tá aqui o barquinho. Ah, você vai abrir um restaurante buffet. Tá aqui, ó. E do lado de cá, ó, panela de fondue. Aqui pra montar o buffet mesmo, ó, literalmente. Ah, você quer uma sorveteria que você vai abrir pra pôr as guloseimas? Olha isso. Fazer um cachorro quente. Fia. Copo. É muita coisa, é tudo de tudo. Budas, olha isso, é uma loja de decoração. Pera, pera, deu bug na minha mente. Não é que deu bug na minha cabeça, eu acabei de descobrir essa loja, abriu recentemente. Olha que coisa linda, aqui tem objetos de decoração de tudo quanto é tipo, ó. Olha isso. Parece um restaurante, né? Mas não é não. Aqui vende mesas para restaurante. Você ainda pode escolher o modelo da mesa, modelos da cadeira, são diferentes. Tem, ó, a mesa montadinha pra você já imaginar como vai ficar o seu restaurante. Mesa quadrada, mesa redonda, opção não fausta, é só vir aqui e fechar. Vamos continuar. Tem mais uma loja gigante. Produtos industriais também, igual a outra que eu entrei lá. Mais de frente, olha aqui, ó, panelas também. Aqui tem objetos de cozinha, leiteira, prateleira, máquina de fondue. Aqui pra cortar, ó, fazer carne moída na sua própria casa ou no seu restaurante. Não é porque aqui é só de cozinha industrial que você não pode vir escolher coisas pra sua casa. Olha essa panela pra fazer uma paeja. Olha o tamanho disso. Essa loja aqui tem 20 anos, mais ou menos, ó. Churrasqueira, tem cadeira também. Ah, de pôr bebida, ó. Isso aqui é legal de ter em casa, ó. Pra você colocar gelo, coloca uns drinks. Ó, uma churrasqueira aqui, ó, portátil. Gostei dela, ó. Você ainda vem e pega ideias pra mudar alguma coisa aí na sua casa. Aqui tem mais equipamentos pra restaurante. O que é isso aqui? Uma misturela. Hum, ó, objetos de porcelana. Cada loja tem o seu diferencial e o seu tipo de produto. Olha, fornos aqui, ó. Tem vários tipos de fornos. Aquilo pra colocar na bancada. Avental, ó. Olha o tamanho dessa loja de avental. Calçados também, ou seja, veste o restaurante e a equipe do restaurante também. E eu te pergunto, você tá gostando desse vídeo de ruas de São Paulo? Então, inscreva-se aí no canal, deixa o sininho ativado e me encontra lá no Instagram também. É esse que tá aparecendo, Tiague Lopes. Bora que tem mais coisas pra mostrar. Detalhe, a Rua Paula Souza, ela só desce. Ou seja, você pega ela de lá e desce, de carro, né? A peça, você faz o que você quiser. Olha essa, essa aqui, ó. Eu quero saber o preço dela, ó. Olha, tem vários modelos dela que eu não imaginava que existiam. Olha essa aqui, ó. Essa máquina é muito linda. E ela tem um adaptador aqui, ó, que você pode encaixar moedor de carne, fatiadores também, ralador. Ou seja, gostei, tem várias cores. Gente, olha o que que tem nas lojas aqui. Até pipoqueira. Equipamentos pra bar aqui, ó. Lembra de baleiro? Olha que coisa linda. Isso é charmoso de ter até em casa. Vocês também vendem pra varejo ou só pra indústria? Não, tá varejo. Ou seja, você pode vir aqui comprar coisas pra sua casa também. Saí da loja, conversei muito, bati papo com uma moça incrível. Aqui tem mais lojas de equipamentos pra restaurante. Muito tipo de equipamento. Ó, essa é uma batedeira. Isso aqui, eu não faço ideia. Maceira? Ah, de fazer uma massa de bolo, de rosca ou de pão. E aqui tem churrasqueiras, ó. Vamos descer mais a rua. Olha, essa aqui é só de vidros. Ou seja, não é só panela e máquinas. Aqui tem utensílios também para o restaurante. Prato de todos os tipos e tamanhos e formatos. Só branco. Olha isso, quadrado. Objeto pra cozinha. Forma. Aqui é pra montar o buffet inteiro, ó. Pô, café. Obrigado. Aqui tá os equipamentos mais pra coisas geladas. Freezer, frigobar e por aí vai. Vamos seguindo que tem aqui. Mais loja de equipamentos. Aqui tem coisas para confeitaria, sorveteria, cafeteria. Ó, potes. Taças pra fazer sorvete. Do lado de lá da rua tem mais equipamentos para restaurante. Multinox. Deve ser tudo de inox. Muita coisa de inox. Vamos entrar? Posso entrar? Ó, me chamou pra entrar. Vou mostrar os produtos daqui, ó. Olha essa panela. Gostei. Não é aquelas panelas modelo antiga. É o modelo mais moderno. Pesada. Aí olha aqui, tem de vidro, taças, bombonieres. Aí de cá tem umas poteiras grandes pra colocar água. E por aí vai. O que que falou que é o melhor de tudo? Foi da filmagem, é o cartão do vendedor, beleza? Ronaldo, fala comigo, volta aí. Ronaldo. Obrigado, Ronaldo. Ele que deixou eu entrar aqui. Tchau, vocês. Continuando as nossas lojas pra cá, ó. Fogão industrial. Máquinas que eu não sei nem pra quê. 6.000, 4.000, frigobar aí, ó. Essa loja aqui, ela tem do lado de lá também, pelo que eu tô vendo. Mas também tem pratos, travessas, calheres, balde pra garrafa. Tem muita coisa. Olha, essa outra loja chama Refrilândia. Também é equipamentos pra cozinhas industriais. São tantas máquinas que eu não sei pra quê. Olha o tamanho dessa chapa. Hum, dá vontade de abrir um restaurante, uma lanchonete, uma doceria. Chamar vocês tudo pra ir lá visitar. Olha o tamanho dessa máquina. Ó, isso é uma macera. São vários tamanhos. Essa é uma batedeira. E essa é uma macera. Essa aqui é pra massas leves. Tem pra massa de bolo, boi na limpa. Aqui é massa de pão. Aqui é uma massa pesada. Isso. Aí tem vários outros tamanhos aqui, ó. Formatos. Ó, pra pôr água de coco aqui, que delícia. Fogão industrial, tanto pequeno quanto grande. Ventilador. Olha a panela. Caldeirão. Imagina uma canjica, delícia. Pra cortar fiambres, presunto, mussarela, o que for. São vários modelos. Custa de quanto a quanto, mais ou menos, pra ter ideia? De 1.900 a 15.000. Ou seja, de acordo com a sua necessidade neste momento. Gostei. O pessoal me atendendo com muito carinho aqui. Primeira vez que eu tô encontrando aqui agora, ó. Lixeiras grandes, que isso é necessário também num restaurante. E também tem os equipamentos de forno, maceira. Agora eu já tô aprendendo os nomes. Cilindro, tipo pra fazer massa de pastel? Massa de pão. Massa de pão. Ah, o pão de... O pão francês eu faço aqui? Massa de pão francês. Olha que legal. Eu nem sabia como que era uma massa. Agora eu conheci. Como que era uma máquina de pão francês. Obrigado. Prateleiras, mais máquinas e máquinas. Ó, tem promoção. Super promoção. Pra cá tem o senhor deixando a rua limpa e nós temos que agradecê-los. Porque nossas ruas só ficam limpas graças a eles que trabalham muito. Obrigado. Temos que dar valor aos profissionais que nós temos. Que olha, essa loja aqui é toda chique. Olha isso, de coisas de pizza. Olha aqui, ó, pra pegar pizza. Tanto pequeno, quanto maior, quanto aquele, ó. Até de madeira, ó. Olha isso. Já vem com papelzinho, que vem aqui em cima dele. Esse é o maior, tá? De 13 centímetros. Ele modela o hambúrguer aí. Isso, você vai pegar a carne boleada, a bolinha, vai pôr aqui em cima do papel e pronto. Já vai sair. Essa é só puxa o papelzinho pra não precisar congelar e já é tudo certo. Prontinho. Muito ligado à pizza também, né? Ou pode ser tortas, doces, enfim. Vamos continuar. Ó, do lado de lá, ó. É uma importadora. Aqui também tem lixos. Aqueles carrinhos pra carregar coisas pesadas. Prateleiras, panelas, saleiro, moedor de pimenta. Lá tem outra loja e outra. Aqui é uma loja já diferente de estante. Roupeiros coloridos. Tem prateleiras pra lojas. Isso aqui já são objetos pra colocar nas lojas, ó. Cabides. Olha cabides. Um molde, coisas diferentes. Então aqui vai objetos desde pra lojas em geral. Lojas de roupa, lojas... Mercado pra tudo. Ó, vocês vão entender agora. Olha aqui o tanto de expositor pra colocar na loja. Baleiros diferentes. Manequins. É uma infinidade de coisas, né? Do lado de lá, mais equipamento. Aqui é a esquina com a Plínio Ramos. Pra você entender, a Rua Paula Souza termina no próximo quarteirão. Ali sai no Largo do Paris. E aqui já é a Rua da Cantareira. Como você pode ver ali na frente, tá o Mercado Municipal. Ou seja, a Rua Paula Souza fica na região central. É bom começar a descida na Paula Souza, lá pela esquina com a Florencio de Abreu. Que é onde começam as lojas. Daqui pra baixo, a gente vai chegando numa outra rua. Que eu vou te mostrar num próximo vídeo. E aí, sabia que aqui em São Paulo tinha uma loja só com objetos pra restaurantes, bares, máquinas alimentícias? E essas coisas pra colocar em cozinha? Cozinha industrial? Comenta aí. E agora você já sabe o que fazer. Escolher algum outro vídeo do canal, clicar pra assistir e vamos começar tudo de novo. Certo, parceiro? É. Vamos começar? Tudo de novo. Grava a nós aqui, rapaz. Aê. Essas pessoas que interagem é o melhor do vídeo. Eu me divirto.